Olá, e aí? Tudo bem com você aí do outro lado? Eu espero que sim. Tudo bem comigo aqui desse lado. Estamos de volta, não é verdade? Pois é, estivemos aí numa trajetória de dois anos letivos, ano letivo de 2020, ano letivo de 2021, estivemos juntos aqui, não é verdade? E estamos de volta aí para mais uma jornadazinha, claro, que agora para o ano letivo de 2022, certo? E essa aula que você está acompanhando a partir de agora, ela é uma aula de matemática que vai servir para todas as séries dos anos finais do ensino fundamental, tá bom? Então, se você é estudante do sexto ano, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é estudante do sétimo ano, seja bem-vindo e seja bem-vinda também. Da mesma forma, oitavo e nono ano, tá bom? Então, essa é a nossa proposta para esse ano, educação de portas abertas, é uma educação que recebe a todos e a todas, independente da raça, da etnia, da religião, enfim, né? Estamos todos juntos aí e vamos nos empenhar, né? Para trazer bastante coisa legal sobre essa disciplina, sobre essa área do conhecimento chamada matemática, tá bom? Bom, mas eu estou aqui falando, falando, falando e, afinal de contas, quem sou eu? Talvez você já me conheça, caso você tenha acompanhado aí alguma aula, né? Do ano letivo de 2021 e do ano letivo de 2022. Eu me chamo Iago Ramos, sou professor multiplicador aqui na Rede Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Trazendo aulas de matemática, né? Para você aqui na TV aberta e também essas aulas estão lá no YouTube, no canal da Secretaria de Educação daqui de Feira de Santana, tá bom? Alguma das minhas características físicas é que eu tenho pele branca, tá? Alguns poucos cabelos pretos, certo? Eu uso barba também. Nesse momento aqui da aula, eu visto uma camisa creme clara, tá bom? E por cima, eu também tenho aqui um jaleco branco, tá? E como sempre, né, de costume, de hábito, atrás de mim fica aqui o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, onde nesse cartaz tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação da nossa terra, da nossa cidade, da nossa princesa do sertão, tá bom? Bom, beleza, então é isso aí. Passado esse momento de apresentação, eu tenho uma mensagem aqui para você, tá bom? É uma mensagem para a gente começar esse ano letivo, né, de 2022. Só que essa mensagem, você precisa descobrir que mensagem é essa. Olha só que legal, né? Já que estamos falando de matemática, ela é uma disciplina, uma matéria, uma área do conhecimento que traz muitos desafios, né, enigmas, mistérios. Então, essa mensagem, ela vai vir dessa forma. Olha só, aqui na tela aparecem alguns algarismos, né? Alguns números misturados ali com algumas letras, tá? E aí o desafio para você é você organizar esses algarismos e essas letras, tá bom? De forma que você consiga descobrir qual é a mensagem que eu vou trazer aqui para você, tá? Mas a gente vai fazer assim. Na próxima tela vai contar aí um cronômetrozinho de 60 segundos, tá bom? Ou seja, um minutinho para você tentar organizar esses algarismos e essas letras e descobrir qual é a mensagem que eu vou trazer para você aqui nessa aula, tá bom? Então vai ficar a tela com o cronômetro e aí a missão de descoberta é sua. Valeu? Então vamos lá! E aí Prontinho, voltamos. E aí, conseguiu organizar todos esses símbolos alfanuméricos e descobrir qual é a mensagem? Sim ou não? Vamos fazer um pouquinho de suspense? Bom, então vamos fazer o seguinte, olha só, vamos descobrir qual é a mensagem. Vem aqui comigo, olha só, organizando os algarismos e as letras. Essa é a mensagem. Será que agora, organizadinho como está aí, você consegue descobrir que mensagem é essa? Vamos lá? Claro que a mensagem é, sejam bem-vindos, trazendo aí essa mensagem de boas-vindas de um jeitinho um pouco diferente para a gente abrir as atividades, para a gente começar as atividades desse ano letivo de 2022. A gente vai falar muito sobre matemática, só que a gente vai falar sobre matemática de um jeito um pouquinho diferente. que você vai entender a partir dessa aula aqui. Esse vai ser o nosso bate-papo, a gente vai conversar nessa aula sobre matemática, mas não vai ter cálculos, não vai ter contas para fazer, não vai ter nenhum procedimento aritmético, algébrico, geométrico, essas coisas que fazem parte da matemática. A gente vai bater um papo mais tranquilo sobre ela, certo? E aí, eu já trago para você uma pergunta que eu me arrisco a dizer que talvez você já tenha feito, tá? E a pergunta é essa daqui, como surgiu a matemática? Você já se perguntou isso na minha época de estudante, né? Alguns aninhos atrás, nem faz tanto tempo assim, algumas vezes eu já me perguntei, né? Como é que a matemática, ela nasceu, né? Como é que a matemática, ela veio ao mundo, né? Como surgiu a matemática? A matemática foi criada por alguém, né? Quem sabe aí um cientista, quem sabe aí um filósofo. Enfim, como é que surgiu essa área do conhecimento, essa ciência chamada matemática? E aí, eu vou conversar contigo agora a respeito, olha só, dessa coisinha chamada de contagem. Contagem, né? Contar, por exemplo, na sala de aula, o professor ou a professora, contar a quantidade de estudantes que tem naquela sala de aula. A partir desse papo que a gente vai trazer aqui sobre a contagem, a gente vai entender um pouquinho de como é que surgiu a matemática. Por quê? É claro que contar hoje, para mim, para você, para qualquer pessoa, é uma tarefa simples, né? Basicamente, a gente aponta o dedinho e sai, né? Enumerando as coisas. Um, dois, três, quatro, cinco. E isso a gente está fazendo a contagem. Mas há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, lá nos primórdios da humanidade, olha só, o que são primórdios da humanidade, né? Bem lá no comecinho, quando o ser humano passou a existir nesse planeta, né? Contar não era uma tarefa fácil como hoje, né? Mas e como é que surgiu esse negócio de contar? Vem aqui comigo, olha só. Tem uma imagem, aparecem ali umas ovelhinhas, certo? E aí, essa história das ovelhinhas, talvez você já conheça, porque ela vem em livros de matemática, né? Quando ela traz a historinha de muito tempo atrás, né? Quando a criação de animais começou a ser uma prática do ser humano, né? Existiam ali os pastores de ovelha. E aí os pastores de ovelha saíam, né? Com essas ovelhinhas, para que elas pudessem se alimentar, beber água, e retornava, né? Ao local de onde essas ovelhas saíram. Mas aí, né? Tinha um probleminha para ser resolvido. Será que a quantidade de ovelhas que saiu continuou sendo a mesma quantidade de ovelhas que voltou? Como é que o pastor de ovelha iria descobrir isso, né? Bom, uma coisa que permite saber disso é o que a gente chama de senso numérico, que os seres humanos e também os animais possuem, tá bom? E o que é esse senso numérico? Eu vou dar um exemplozinho para você. Vamos imaginar um ratinho, né? E aí, digamos que um ratinho transitando ali por dentro de uma casa e aí ele se depara na frente de duas ratoeiras. Vamos pensar assim. Em uma ratoeira tem um pedacinho de queijo, tá? E na outra ratoeira tem dois pedacinhos de queijo. O ratinho, através desse senso numérico, ele consegue perceber, né? Em qual ratoeira tem mais queijo, tá? Então, é muito pelo ver, né? E perceber onde é que tem uma quantidade maior e uma quantidade menor. Então, os animais têm isso. E os seres humanos, lá nos primórdios da humanidade, também tinham. Só que nem sempre, né? Era tão fácil de perceber, né? Trazendo a historinha do pastor de ovelhas, se a quantidade de ovelhas que saiu era a mesma que voltou, né? Então, o ser humano criou, o pastorzinho de ovelhas criou um processo, tá? Que é uma associação de coisas. Como assim? Quando o pastorzinho de ovelhas saía com as ovelhas, ele saía com uma quantidade de, um punhado de pedras. E cada pedra daquela ali representava uma ovelha. Quando ele voltava, ele fazia uma associação. Para cada pedrinha, uma ovelha. O que é que acontecia? Se, por exemplo, sobrasse pedras, né? Quando ele fazia ali uma pedrinha para cada ovelha, e aí, digamos que sobrou pedras. Bom, dessa forma, né? Alguma ovelhinha ou algumas ovelhinhas tinham se perdido no caminho. Então, através da associação. E é isso que a gente faz quando a gente conta apontando o dedo, ó. Um, dois, três. A gente está associando os números às coisas que a gente está contando. O professor na sala de aula, ele começa a apontar para os alunos e faz. Um, dois, três, quatro. Ele está associando o número àquele estudante. E isso é contagem, tá bom? Só que, né? Essas duas coisas, chamadas de senso numérico e a associação, se tornaram procedimentos matemáticos. E esses procedimentos matemáticos, né? O senso numérico e a associação, foram procedimentos que fez surgir a contagem. Mas aí eu volto para aquela pergunta. Como surgiu essa contagem? Surgiu de uma necessidade de uma vivência do ser humano. O ser humano viveu, em algum momento, uma situação onde ele precisou contar, né? E aí, a partir dessa necessidade do que ele viveu, ele precisou recorrer a algum procedimento que permitisse ele vencer essa necessidade. Certo? E o que eu estou querendo dizer aqui para você? Que assim como a contagem, a matemática que a gente usa no nosso dia a dia, principalmente essa matemática, ela surgiu, né? Ela nasceu, ela veio ao mundo, vamos pensar assim, a partir de necessidades que foram surgindo nas vivências do homem, nas vivências do ser humano, ao longo de toda a trajetória do ser humano aqui no nosso planeta. E é assim que a matemática surge. A matemática, ela não foi criada por alguém, tá? Ela foi aparecendo, né? Ela foi sendo colocada no mundo, tá? Através das necessidades que o homem, que o ser humano, tá? Ele foi tendo ao longo de sua trajetória. Tá bom? Beleza. Então, a gente já deu para ter uma ideia de como é que surgiu a matemática. Mas, para que serve a matemática? Essa pergunta aí, eu tenho certeza que você já deve ter feito, tanto para você mesmo, quanto talvez para o seu professor ou a sua professora de matemática. Matemática serve para quê? E aí eu vou te trazer uma resposta para essa pergunta, tá? Pensando nesse tema aqui, ó, sociedade. O que é sociedade? Tá? Sociedade é tudo que acontece nas relações, né? Entre os seres humanos, entre eu, entre você, entre qualquer pessoa. E nessas relações entre as pessoas, né? A gente tem aí algumas coisas, né? Na sociedade, tal como a política, né? A economia, a cidadania, né? A sustentabilidade, as questões ambientais. Então, tudo isso são temas, né? São demandas, né? São coisas que a sociedade o tempo todo está colocando, né? Para nós, está à nossa volta, né? E isso interfere nas relações que a gente tem, né? De ser humano para ser humano. Certo? Então, eu vou trazer para você, tá? Aqui agora, um videozinho bem curto e que vai trazer aí um problema que surgiu, né? Um problema que apareceu para nós, né? Para a nossa sociedade em nível mundial, né? Lá em março do ano de 2020 e com certeza, talvez, você já deu para sacar do que é que eu estou falando. Certo? Então, olha só. Está aqui o vídeo, tá? Eu vou sair da tela. Você vai ficar com o videozinho aí, certo? E depois desse vídeo, a gente volta, né? Para a gente tentar responder aquela pergunta de, pô, para que serve a matemática? Tá bom? Então, vamos lá, soltando o vídeo aí para vocês. Por que eu tenho que ficar isolado nessa ilha? Por causa do coronavírus. Coronavírus, coronavírus, nha, nha, nha. Todo mundo fala, mas ninguém explica direito o que é. Coronavírus é um micro-organismo que parece um ouriço do mar. E ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que ninguém vê. Mas quando ele entra no organismo, ele causa uma doença chamada COVID-19. É? Algumas pessoas não sentem nada. Elas não têm febre, nem tosse, e às vezes nem percebem que ficaram doentes. Mas para algumas pessoas, principalmente os velhinhos, ele pode causar uma doença muito grave. E como as pessoas pegam essa doença? Esse vírus se espalha através de pequenas gotículas de tosse ou do espio. E como ele pode ficar vivo durante algum tempo fora do organismo humano, as mãos podem se contaminar ao tocar em objetos onde eles estão presentes. E agora? Os cientistas ainda estão pesquisando remédios e vacinas para curar os doentes. Mas eles descobriram que coisas muito simples podem ajudar a salvar o mundo. Hum. Quanto menos as pessoas tiverem contato umas com as outras, mais difícil o vírus se espalhar. Portanto, no mundo inteiro, as pessoas estão ficando em suas casas. Ah, tá! O sabão é uma poderosa arma contra o vírus. Então é importante sempre lavar bem as mãos e, principalmente, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas. E se você estiver espirrando ou tossindo, lembre-se de cobrir a boca com seu cotovelo ou usar lenços de papel que devem ser jogados fora em seguida. Essas são algumas medidas que ajudam a evitar que o vírus se espalhe. Ufa! É importante pensar que nem todo mundo pode parar. Tem gente que continua se expondo no combate ao vírus. Além de médicos e enfermeiros, lixeiros, entregadores, motoristas de ônibus, funcionários dos supermercados, farmácia, feirantes, enfim, um mundo de gente não parou para que você possa ficar em casa. Entendi. Hum. Vamos brincar de pirata? A saúde do mundo depende de todos nós. Quanto menos gente precisar dos hospitais, melhor. Vamos cuidar de nós e cuidar dos outros. Cada um fazendo a sua parte para um mundo melhor. Prontinho, é isso aí. Esse videozinho animado, né? Foi um videozinho feito pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E esse vídeo foi transmitido e compartilhado logo lá no início da pandemia do coronavírus. E essa pandemia do coronavírus, que foi uma doença causada por um vírus, certo? Que atingiu o mundo inteiro. É um tema da sociedade, certo? Mas aí é que a gente começa a responder a pergunta. Para que serve a matemática? Por exemplo, para que serviu a matemática com esse tema da pandemia do Covid-19 que assolou aí a sociedade em nível mundial. Olha só. Vamos trazer aqui para você esses dois recortes, tá bom? Esses dois recortes, né? Que traz ali títulos de matérias, né? E que falam sobre como foi que a matemática ajudou nesse processo de combate ao vírus, né? Covid-19. Então, a gente tem aqui, né? Essa matéria que diz modelos matemáticos e computadores, novas armas contra coronavírus, tá bom? E a gente tem uma outra aqui que eu trouxe também. Matemática pode ser grande aliada no combate ao coronavírus, tá? Mas como? Como é que a matemática ajudou nesse processo, né? Ela ajudou analisando a quantidade de casos contaminados, né? A quantidade de leitos de hospitais que foram ocupados por essas pessoas contaminadas, a quantidade de mortes causadas, né? Pela pandemia do coronavírus e tudo isso, né? Todas essas informações, a matemática apresentou um modelo, né? Através de gráficos e tudo isso durante toda a pandemia, né? Ajudava, por exemplo, governos a entender, né? Como é que o vírus deveria ser tratado. Claro que a matemática não acabou com o vírus, tá? Mas ela ajudou, certo? Para que medidas fossem tomadas no combate contra esse vírus aí, o vírus do Covid-19. Então, respondendo, né, a pergunta para que que serve a matemática? A matemática, ela serve para nos ajudar a entender, a compreender as demandas, né? As coisas que surgem em nossa sociedade, tá? Então é para isso que serve a matemática, tá? Mas o que é que significa a matemática? Será que você já pensou sobre isso? E aí, ó, o que é que significa a matemática? Eu vou trazer para você a etimologia da palavra matemática. O que é etimologia, né? Etimologia significa da onde surgiu a palavra e qual o significado dessa palavra. Então, essa palavra, né, a matemática, ela tem uma origem grega, tá? Que traduzida para o nosso idioma é mais ou menos assim, matemática, né? E ela traz aí alguns significados, como ensinamentos, né? A matemática, ela é uma área do conhecimento que traz muitos ensinamentos. E essas duas últimas aqui, que são as que eu gosto mais, tá? A matemática, ela é a arte de aprender, olha só que coisa bacana, né? Ou aquilo que pode ser aprendido, né? Então, vamos criar esse significado para a matemática para que a gente possa aprender ela. Matemática é aquilo que a gente consegue aprender, tá bom? Independente da idade, independente da série que você faz parte, tá bom? Beleza? Tranquilo? Gostou desses significados? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Com tudo que a gente trouxe, a gente vai dar um fechamento para isso. A gente vai trazer uma conclusão. E qual é a conclusão, né? Pensando em como a matemática surgiu, para que ela serve, e qual é o significado dela, né? A conclusão é que a matemática, ela é importante, né? Ela é nossa amiga, como apareceu ali na tela das matérias sobre o coronavírus, tá bom? A matemática está aí para nos ajudar. Beleza? Então, aqui na tela tem aqui alguns links, né? De páginas na internet que foram de onde a gente trouxe os recortes ali daquelas matérias que falavam sobre como a matemática ajudou no combate da pandemia do coronavírus, certo? Bom, o que é que a gente aprendeu? O que é que a gente pôde aprender nessa aula, tá? Então, esse momento vai ser o momento que eu vou chamar de hora da atividade. É isso aí. Só que essa atividade vai ser bem bacana, tá? Vai ser um gamezinho. A gente vai jogar, certo? E aí, ó, se você tiver um celular onde a sua câmera faça leitura de QR Code, tá? Isso aqui é o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, certo? E você pode acessar o game e jogar ele aí na tela do seu celular, tá bom? Caso você não tenha, não tem problema, eu vou compartilhar a tela do game aqui para você, certo? Eu vou sair rapidinho dessa tela aqui, tá? E vou trazer a tela do game. Olha só que coisa bacana. Vamos aqui. Pronto. Essa é a tela que vai aparecer para você aí já, já. Olha só. Já está aí para você, tá bom? Então, é um gamezinho de perguntas e respostas sobre coisas que a gente viu aqui na nossa aula. Vamos lá? Então, vamos aqui começar. Tem uma barrinha que vai aparecer aqui que vai contar o tempo para a gente responder. Está vendo ela descendo aqui? Então, com base no que a gente viu na aula, como surgiu a matemática? Ela foi criada por filósofos gregos? A partir de necessidades nas vivências do ser humano? Foi criada para estudarmos na escola? Ou, a partir do senso numérico desenvolvido por animais e seres humanos? Olha o tempo acabando. A, B, C ou D. O que é que você responderia? Eu vou na B. Olha só. A matemática surgiu a partir de necessidades nas vivências do ser humano. E aí a gente respondeu certinho, a gente pontua. Que bacana. Bom, vamos lá também. Olha só. Dentro do processo de desenvolvimento da contagem, o senso numérico e a associação são procedimentos matemáticos, procedimentos químicos, procedimentos insignificantes, procedimentos físicos. A, B, C ou D. Vamos lá? Eu vou apostar aqui, olha só, na letra A. Vamos ver? Resposta correta. Senso numérico e a associação, como a gente viu, dentro da contagem, são procedimentos matemáticos. Beleza? Vamos à pergunta 3. Com base no que vimos aqui na aula, para que serve a matemática? Para fazer provas? Só isso? Entender fenômenos da natureza? Hum, essa daqui está legal, né? Não atender necessidades de vivências do ser humano. Não atender? Hum, compreender demandas da sociedade. O que foi que a gente viu na aula? A, B, C ou D? Vamos apostar na D? Correto, né? Compreender tudo o que envolve a nossa sociedade. Contuamos mais uma vez. Olha só que bacana. Um bônus do round, né? Vamos aqui. Olha. Misturou tudo. Misturou tudo. E agora? Vamos clicar nessa daqui. Ih, perdemos 100 pontos. Ah, que pena. Foi uma questão de sorte agora, né? Mas tem pergunta para a gente recuperar isso que a gente perdeu. De que maneira a matemática pode ser aliada no combate a endemias, epidemias ou pandemias? Apenas para fazer gráficos? Para fazer tabelas com informações numéricas? Compreender o comportamento do vírus para agir sobre os números de contágio, internações e até mortes? Somente para fazer cálculo, acabar com a existência do vírus. A, B, C ou D? Vamos lá. O tempo acabando. Vamos apostar na C. Matemática, ela serve para compreender o comportamento do vírus, né? E agir sobre contágio, internações e até mortes. Tá bom? Bom, pontuamos, olha só. Mais algumas perguntinhas. Vem comigo. Com base no que a gente viu na aula, qual a opção tem o significado da palavra matemática? Letra A, boa temática. Letra B, fazer cálculos. Letra C, estudar números. Raciocínio lógico, aquilo que pode ser aprendido. E aí? O que foi que a gente viu sobre o significado da palavra matemática? Vamos apostar aqui na letra E. Aquilo que pode ser aprendido. Belezinha? Prontinho, pontuamos de novo. Temos mais uma perguntinha. Qual a conclusão que obtemos sobre todo o papo que tivemos na aula? A matemática não tem utilidade? A matemática não tem sentido? A matemática resolve qualquer pandemia? A matemática é importante? Ou a matemática é a solução para todas as demandas da sociedade? E aí? Qual foi a conclusão que a gente chegou? A letra D, tá bom? A matemática é importante. E é isso aí. Bom, pontuamos. E aí? Aplausos para nós. Que coisa legal. E tá ali a nossa pontuação geral. 524 pontos. Tá bom? Gostou desse game? Eu espero que sim. Vamos voltar para a tela aqui rapidinho da apresentação. E aí a gente vai finalizar essa nossa aula. Tá bom? Beleza? Eu espero que você tenha curtido essa nossa aula. Tá? Siga a Secretaria de Educação nas redes sociais aí. Instagram. Tá bom? Canal do YouTube. Também me siga. Né? Lá no Instagram. Tem conteúdo bacana lá para você que é estudante. Certo? Mas a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Desde já. Até a próxima. Não esquece que matemática, né? A gente vai trazer esse lema, na verdade, para esse ano. Tá? Matemática não é só para gênios. Não é para pessoas super inteligentes. A matemática é para mim e para você. A matemática é de todo mundo e para todo mundo. Tá bom? É isso aí. Valeu. Bye bye. Até a próxima. Tchau.